Fala aí galera, tá tudo sussa? Bom, depois do meu primeiro vídeo de Minecraft, a galera me perguntou muito como conseguir o jogo, se ele é gratuito e tal. Bom, Minecraft não é grátis, tá? O Minecraft custa, agora que tá na versão beta, tá custando 14,95 euros. Depois a previsão de ir pra 20 euros o custo. Você consegue o Minecraft aqui no site minecraft.net, tá? Você se resiste e tal, e aí depois você pode comprar ele com cartão de crédito internacional ou Paypal. Eu usei Paypal, que eu já tô acostumado só a Paypal. Depois que você já se registrou, comprou, né, adquiriu o jogo, você vem aqui em download, tá? Play Minecraft beta, como eu falei, tá na versão beta ainda, vai aqui em download. E aqui nessa tela você baixa esse executável aqui, 270kbytes, tá? Que ele é um launcher, tá? Quando você roda ele e loga a primeira vez, ele vai instalar o Minecraft pra você certinho. Depois você pode até, na hora de fechar o login, não colocar o login certo, e vai dar a opção de jogar offline, tá? Bom, offline, no caso, offline você pode sempre jogar. Tô falando que ele vai dar a opção de você não precisar se logar. Bom, outra coisa que as pessoas, algumas pessoas perguntaram, por que eu não troquei meu skin, tá? Meu avatar, que é a imagem do personagem, né? Quando você aperta a tecla do inventário, ele aparece lá. Eu teria como baixar esse skin de referência, alterar ele, e depois dar o upload dele do meu computador. Ou então pegar um desses pontos na internet. Bom, eu não troquei, porque eu não vi isso ainda pra trocar, tal. Não parei pra ver isso. Se alguém quiser me fazer um skin pro meu personagem lá, com a vontade de fazer. Do contrário, eu vou baixar algum desses pontos da internet e vou alterar, tá? E outra coisa, falando em tecla do inventário e tal, no vídeo anterior eu falei errado. Eu falei que a... Ou melhor, não falei no vídeo e escrevi por cima da tela. Quando eu escrevi, não escrevi errado, dizendo que a tecla do inventário era a tecla I. Só que isso já mudou, tá? O que acontece? Todos os tutoriais que eu vi são tutoriais antigos. Ainda da versão 1.2 ou até em anteriores. E aí todos falavam da tecla I e tal, que era a tecla do inventário. Mas isso mudou. Atualmente o inventário tá na tecla E. Desde o, acho que dá 1.4 ou perto disso, ele mudou pra tecla E. E eu quando baixei o jogo e tal, fui tentar usar a tecla I, vi que não funcionou. Quando eu fui ver os controles, vi que tava na tecla E. Eu falei, bom, meu tá errado, troquei. E fiquei usando na tecla I e coloquei isso lá. Mas agora eu já vi que realmente o normal que tá sendo usado na tecla E é porque fica mais perto do W, A, S, D, tá? E aí foi por isso que eles mudaram. Bom, como eu falei, você baixou aquele executável lá de 270 cabais e tal. O meu eu botei no D, Minecraft, pra botar aí em qualquer lugar. Você executa ele direto. E aí te dá a opção de logar aqui. Na primeira vez eu loguei e tal, normal. Vou logar de novo, tá? E aí ele entra no jogo como vocês viram lá. Aí você pode colocar a janela cheia ou fullscreen e tal. E aí aqui tá aquele mundo que eu criei no primeiro vídeo. Criei também depois um mundo de teste pra poder... Como eu vou dizer? Pra eu poder testar antes de fazer as gravações, né? Você vê que eu criei ele tem pouco tempo. Esse aqui foi o do vídeo anterior. Bom, então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, vote positivo. Adicione o vídeo aos favoritos, tá? E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Depois eu vou fazer agora a segunda parte. Ou melhor, o segundo dia, né? Desse mundo que eu criei aqui. Dando mais informações sobre o jogo. Eu fiz esse vídeo só pra galera que tava na dúvida de como conseguir o jogo. Onde pegar e tal. Eu recebi uma chuva de perguntas sobre isso. Falou e até a próxima.